Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 38. Hoje vamos falar de humor, de podcast. Fala aí Rafael. Fala Máfia, beleza? Hoje estamos aqui com os caras que tem o melhor conteúdo de podcast aqui do Brasil. Eles têm as vozes mais lindas de todos os podcasts. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder as notificações dos vídeos, do conteúdo bom que a gente está trazendo aqui, que você sente a mão aí no like para a gente espalhar cada vez mais essa mensagem para a galera e que você comente aqui quem que você quer ver no Plugado, beleza? É isso aí, eu tenho a satisfação de ter aqui Bento Ribeiro e Yuri. Obrigado, obrigado. Um beijor podcast. Valeu, obrigado a vocês por ter convidado a gente. Vamos juntos. Grande Rick do Walking Dead. É, a porra, é verdade. É verdade, é verdade, parece, 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 parece. Mano, eu acho que ele parece o Alex Turner do Arctic Monkeys, não sei se a galera fala isso muito, né? O desse cara, já falou, já falaram. Por quê, velho? Estou brincando. Mas realmente parece. Já falaram bastante, não falaram? Só que o bigodinho é bem mais da hora. Falaram já, não. E o Rafael, vocês acham que parece o quê? Não tinha bigode. Cara, tu parece aquele cara do... Michael Jordan. Não, não. Parece aquele cara do... Esqueno Garcia, quem quer ser o milionário, sabe? Não, tu parece aquele cara do The Flash, daquele seriado do The Flash, o assistente do The Flash com o cabelo comprido. É, ele tem uma pegada levemente indiana. Se tu tivesse... Não parece mais Aventuras de Pi? Aventuras de Pi, eu não me lembro direito desse filme, né? Mas só porque o cara é indiano, é meio racista isso, né? Não sei, mas a galera... É o Rajesh. A galera me zoa muito disso daí, velho. Entendi. Você tem descendência indiana? Não tenho, cara. Não tenho, não. Mas as pessoas sempre, a vida toda, falaram. Saquei. Entendi. Mas eu acho que parecia, se tivesse cabelo comprido e sem o bigode. Já viu o seriado? Já, já. Obrigado quem quer. É, aquele assistente dele. Ramon, não. Assistente não, parceiro, né? Qual que é o nome do cara? Flash? Nossa, Ramon. É, ele tem um... É horrível esse seriado também. Ah, um seriado. Ah, não saiu o filme ainda do filme. Não, não. Nem vai sair, eu acho. É, aquele cara foi preso, né? Você viu? De novo? Sério? Eu não tava acompanhando o ator lá do... Ele jogou uma cadeira numa mulher. É. Ih, rapaz. No Havaí, né? Ele já tinha corrido atrás de um casal e agora ele jogou uma cadeira numa mulher. Esse cara é maneiro, tô começando a gostar dele. É, o cara mais rápido do mundo em ser preso. Antes do filme sair, detalhe, né? É. Pô, mas como começa essa história de vocês aí antes de formar, de criar o Ben Uro Podcast? Ah, cara, a gente namorou por um tempo, né? E aí... Caso antigo? É. Não, ficou, vai. Ficou, só. É um brincadeira. A gente se conheceu lá na MTV. E aí, ele era roteirista e eu trabalhava lá no Furo e foi assim que a gente mais ou menos se conheceu. É. E aí depois a gente ficou trabalhando junto por um tempo e aí teve... Tinha uma amizade que não era muito sólida, mas era amizade, assim, porque a gente não convivia pra caramba, mas a gente... Um coleguismo. É. Se gostava e tal, às vezes fazia uma coisa junto ou outra. Bromance. É, quase um... Não era bem um bromance, né? A gente não era tão próximo, entendeu? A gente era... Eu ia lá, a gente ia falar de alguém, me falava. Você curtia o texto dele? Ele escrevia bem, pá? Curtia, curtia. Eu escrevia bem, pô. Sempre tinha umas ideias boas. Sempre pegou todo o crédito quando funcionava, né? Tô brincando. Ideia minha, foi improviso, né? Não, mas aí o cara sempre... Também era bom de organizar as coisas também e convencer as pessoas pra fazer também os trabalhos. Convencer não, mas vender, né? Vender a ideia. Vender a ideia pra... Eu fiz a ideia aqui, ó, cara. Jeito Disney de encantar os clientes. Mostra pra galera aí. Eu li isso aqui, ó, cara. Quando eu era criança... Mentira, nunca li esse livro, mas parece interessante. É legal. E aí, foi isso. Aí a gente já tava muito afastado até. E aí a gente morava perto, né? Um do outro sempre se cruzava na rua aleatoriamente. E aí eu falava, pô, Yuri, vamos fazer alguma coisa. Quer dizer, só que aí os momentos nunca estavam alinhados perfeitamente pra acontecer nada. Aí numa esbarrada dessa, eu falei, vamos fazer um podcast, cara? Ele falou, pô, eu tava querendo também fazer um podcast. Você já falou isso tantas vezes, assim, isso nunca aconteceu, cara? Não foi assim que eu... Vocês começaram em que ano? A minha cabeça tá assim. Qual que foi o ano que vocês começaram? É a passada. Fizemos um ano passado. Nessa semana a gente vai fazer um ano. São crias da pandemia também, né? Cara, a gente faz em maio. Logo menos aí. Olha, pô, parabéns, pô. Também somos crias da pandemia. Isso é um show. É, a pandemia criou vários, né? Mas conta a versão verdadeira aí. Não, a gente nunca falou de fazer podcast, assim. A gente encontrava na rua e a gente falava, pô, a gente tinha que fazer um negócio de um e tal, daí a gente nunca mais falava sobre isso. E daí, na pandemia... Não é a versão verdadeira. É uma das versões. Uma versão. Na pandemia, o Patrick Maia chamou pra ir no estúdio dele. Ele falou, pô, tô pensando em fazer uns negócios aqui. Você podia fazer um negócio aqui. Daí eu te liguei, lembra? Eu falei, pô, tô pensando em fazer um podcast. Essa gente antes falou na rua sobre isso. Sobre podcast, não. Nem tinha. Nem tinha essa onda. Não tinha nada. É o que eu falei. Eu já comprei até os... Não, isso foi no telefone, quando eu te liguei. Eu te liguei e falei, pô, a gente podia fazer no estúdio do Patrick Explore. Eu já comprei uns microfones e tal. Eu falei, pô, vamos fazer então. E você falava aí, pô, quando que a gente vai começar, irmão? Todo dia, todo dia. E passou dois meses. Eu falei, cara, eu falei, vou fazer uma cirurgia no CEP, a gente começa. Ah, tá. A velha desculpa da cirurgia no CEP. E a gente começou logo na sequência, lembra? Sim. É, a gente começou mesmo. E aí foi indo. A gente começou, na verdade, e não postou. A gente começou a fazer uma frente, que a gente estava meio inseguro, lembra? A gente gravou 48 episódios. 48 episódios de frente, sem postar nada. Mentira. Caraca, tudo com convidado ou só vocês? Tudo com convidado. Já, a gente tinha esse plano. A gente gravou 48. Em quanto tempo? Uns quatro meses isso aí? Sei lá, a gente gravava três podcasts num dia. Ah, a gente gravava uns três, assim. Por uma época. Aí a gente gravou essa frente e aí falou, pô, vamos começar, né? Vamos começar a postar. Aí a gente começou a postar e ficou fazendo ao mesmo tempo, entendeu? Ao vivo. É, aí a gente viu que o ao vivo não era nenhum bicho de sete cabeças, a galera estava comprando, estava gostando. A gente falou, pô, vamos começar a fazer só ao vivo mesmo? Sim. E aí a gente... Já elimina o trabalho de pós. É, a gente deixou ao vivo. E aí a gente começou a tomar forma em como a gente se interagia, se relacionava, o que foi criando também, eu acho, uma atração para as pessoas, assim, de ver a nossa própria relação. Eu acho que uma parte do estúdio ser longe, assim, que é uma coisa que irrita a gente, às vezes foi bom no fim, porque a gente começou a conhecer muita história um do outro antes de chegar lá, daí chegava lá e a gente já estava mega inteirado. É. Tipo assim, tem gente que encontra só na hora de gravar também. Sim. E a gente mora junto, a gente vai junto, acho que 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, a gente acabou ficando muito mais próximo do que a gente sempre foi, assim, também. Aí vocês vão trocar ideia no Uber, é isso? Não, é o Yuri. É o carro do Yuri. Porque hoje é meu rodízio, por isso que... Você veio de Uber, né? A gente veio de Uber, né? Mas é, aí a gente começou a desenvolver uma relação que passou para o podcast, assim, também. Aí a gente começou, aí a gente criou também um Pix Show, que a gente, é só nós dois, e a gente fica pedindo dinheiro para a galera, elas mandam perguntas, né? A gente começou a criar coisas, serviços de assinatura, só que antes foi muito bem planejado, o Yuri falou, vamos fazer um canal de cortes, separado, vamos fazer o nosso canal, não adianta pegar um canal também que já está rodado e limpar ele, começar, a gente, vamos criar do zero, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí a gente ainda, a gente ainda exercitou bastante entrevista e falar para a gente não chegar lá e, sabe, não saber nada de como... Não ter pauta, né? É, não ter... É, foi um bagulho bem, assim, foi diferente. Foi gradual, né? Foi um negócio para... Tipo, o Bento já estava, acho que, quatro anos, assim, sem aparecer muito e tal, que teve os problemas dele lá, eu nunca fui de minha esposa, então, assim, tipo, esse lance de a gente fazer à frente, acho que ajudou a gente para caralho, para entender o que era podcast. Tipo, assim, eu sempre gostei do Mark Meron, o Bento gostava do Joe Rogan e tal, assim, tipo, tem uns podcasts que a gente gostava já, assim, escutava já há anos e anos, só que a gente começou fazendo porque estava na pandemia, estava parado, era um tipo de produção que fazia sentido ali, né, para o momento, mas ao mesmo tempo, assim, a gente não entendia direito qual que ia ser a nossa cara, assim, pô. E quando, eu acho que demorou um tempo, que é o que eu sempre falo, no Magalzão, acho que eu senti que, qual que foi a... Direcionamento? A levada que era legal de ter mesmo, assim, sabe? Que era mais solta, mais engraçada, mais... E eu acho que dali para frente a gente começou a ter a cara do Benhor bastante, assim. Mas para você foi uma dificuldade bem maior do que para o Bento, que já tinha toda a experiência ali de estar diante das câmeras e tudo mais. Sim, cara, tanto da coisa de conversar, acho que no começo não tanto, porque eram mais pessoas que eu já conhecia e tal, assim, né, a grande maioria dos primeiros convidados eu já conhecia quase todo mundo ali, já tinha conversado todo mundo, mas quando a gente começou a fazer ao vivo, quando começou a ter mais exposição, começou... Foi meio estranho para mim por um tempo, agora acho que eu estou lidando melhor com isso já, assim. Você tem feito algum curso de oratória, qualquer coisa assim, para ajudar ou você vai na... Eu não fiz nada, eu não fiz nada, tipo, a gente é bem a gente mesmo, né, cara, assim, acho que não pode que é assim. É, a gente tenta ser nós mesmos com o nosso senso de humor, assim, que a gente já tem natural e a gente tenta oscilar entre assuntos sérios e filme, coisas que a gente gosta e daí surgem conversas sobre a gente, ramifica para outros assuntos, às vezes as pessoas também fazem umas perguntas que instigam a gente a falar de... a gente transita tanto por assunto sério quanto por brincadeira, assim, entendeu? Eu acho que organicamente a gente criou um público bem fiel, assim, cara, e a galera começou a entender o... começou a inventar um bem-ur-verso, assim, você tem os personagens, tem a galera, os convidados que a galera gosta que volte sempre, tem... É, tem um... Como se fosse uma novela, quase, que a galera acompanhasse, assim... Qual que é o lance lá das fantasias e tudo mais? Como que surgiu isso? Uma vez eu comentei, a gente estava conversando e a gente falou, pô, a gente podia usar uma fantasia, né, um dia, fazer uma graça. Só como eu já vi no Joe Rogan, às vezes ele está fantasiado de, sei lá, astronauta ou alguma coisa assim, a conversa não muda nada, ele só está usando uma fantasia, entendeu? Aí ele falou, ah, que maneiro, pô, vamos fazer isso sim. Aí só que aí começou todo o programa, a gente fazia... É, no Pix Show, Pix Show. É, todo o programa que é nós dois, a gente... Tem que ser uma roupa diferente. É, eu acho que é legal, porque assim, como é só nós dois, cara, e vai ter, tipo, já está no 30 já, vai ser o 30 essa semana, um monte de programa desses que é sempre... Então, assim, é legal para a galera que viu, lembrar, só, ah, aquele é o programa que eles estavam de Coringa e de não sei o que lá, aquele é o... É, fica marcado mesmo. E vocês, né? São movidos pelo quê, que é? Cara, a vontade de vocês com o podcast, conhecer as pessoas, aprender... A gente traça um caminho aí de trazer boas histórias, né? Entender de onde vem, para onde vai, histórias de sucesso, muitas vezes, histórias de superação. Então, a gente gosta de entender as narrativas e construir, através da conversa, uma linha de raciocínio que a gente possa entender, pô, quem é essa pessoa, de onde ela vem, para onde ela vai. E está sendo um puta aprendizado, tipo, está doando de... Mas onde é que veio a vontade, assim? Qual era a... Pandemia, velho. A pandemia. É daí que veio mesmo. Isso aqui, entendi. Na verdade, assim, a pandemia fez com que a gente abrisse o olho para esse tipo de projeto. Aprender a falar diante das câmeras e, ao mesmo tempo, criar um conteúdo próprio, que é o que a gente precisa para que a gente comece a transformar isso aqui em uma área de criação de conteúdo. E aí, com isso, já tem vários outros projetos engatilhados, pessoas que se interessam. Isso aqui é um celeiro de... Tanto de entender quais os melhores equipamentos, entender qual a equipe que a gente precisa, qual o custo mínimo de um podcast, como fazer, como desdobrar, como criar as redes sociais para que a gente consiga desenvolver melhor. É uma série de aprendizado, né? É, vocês estão com uns equipamentos bons aqui mesmo, né? É, quero. Quase tão bons quanto os nossos, mas não tanto. Um dia a gente chega lá. Nossa, a câmera está um pouco melhor, talvez. Não, brincadeira, a gente vai trocar as nossas. Essas aí são melhores. A gente queria trocar, mas a gente fez uma vez uma enquete com o nosso público, a gente falou, cara, vocês querem que a gente troque para uma câmera melhor ideia? E o 85% falou que não. Que já está bom. Ele falou, se trocar de câmera, eu paro de assistir. É, galera, acho que eles gostam desse ar meio trash. Não sei, cara, meio esquisito, meio estranho, né? Não, eu só ficava preocupado meio com a parte de anunciante, porque eu acho que isso afasta um pouco o anunciante, quando a imagem não está maneira, isso é verdade. Mas vocês têm um, pô, vocês comem nuggets todo episódio, senão vai acabar, né? Agora está entrando um monte de anunciante, então talvez a gente nunca troque, cara. Nem precisa. É que assim, na verdade o conteúdo supera, né? A gente tem um super apego à imagem, à estética, mas no final das contas, cara, você pega o Whindersson Nunes aí com o GoPro, que cara... Sem camisa no arco, então vai fazer dinheiro. Eu não entendo muito, tipo assim, lógico, depende do que você vai fazer, você precisa ter uma qualidade também, mas num podcast, o que você precisa é ver o que está acontecendo ali, você não precisa, pô, de uma mega definição para ver a cara dos caras do podpá, sei lá, assim, sabe? Você tem que ver o que eles estão fazendo, se eles estão rindo, se eles não estão rindo. É, mas se a gente ganhar um bom dinheiro... Eu não vou melhorar, estou brincando. A gente vai, a gente troca, pô. Estou brincando, se melhorar também não faz muita diferença. É, mas a gente não, tipo, a gente não está escravo de querer melhorar, sacou? Se for rolar uma grana maneira, a gente dá uma melhorada, óbvio. Está caro, né, cara? É, está super caro. A gente quer trocar para 4K, se é 6K. Quanto você acha que custa uma dessa aqui, por exemplo, você acha, Fibento? Essa aí? É. Pô, eu acho que está aqui uns 50 pau. Não, menos. Menos? Menos. Mentira. 30 pau. 30 pau. É porque ela já é a... Já tem duas gerações depois dela. Ah, tá. Quanto que é a nova dessa aqui? Ah, é uns 60 pau. Caralho. Caralho. Dá para comprar um carro zero, um Kwid, cara. Eu vou levar duas. Eu vou levar duas, tá, galera? Mas você falou desse negócio da motivação. Cara, a gente quer trazer, sim, esse incentivo, essa inspiração para as pessoas, mas ao mesmo tempo sem essa pegada coach, que muita gente imagina que quando você fala isso, automaticamente você quer trazer um conteúdo coach. Mal visto essa palavra, inclusive. Mas acho que não é pegada, não. A pegada é mais fazer as pessoas conhecerem mais o que elas conhecem, assim como a gente também está aqui aprendendo, que fique bem claro sempre. E também fazer as pessoas pensarem, tá ligado? Trazer, de alguma forma, reflexões. Não necessariamente a verdade ou uma conclusão das coisas, mas fazer as pessoas pensarem. Isso para mim, pô, se o cara que está assistindo ali, ou a mina, enfim, sair daqui pensando e conversar com o amigo dele, conversar com a família dele, para mim já valeu, sacou? Não, o bem-ouro é o oposto, cara. A gente não... Não, mas é justamente isso, cara. Por isso que a gente trouxe vocês, porque vocês têm o conteúdo, sacou? É nesse caminho que a gente cai do conteúdo. Vocês não podem criar de conteúdo. A gente não é de conteúdo não, não. A gente tem curiosidade, eu acho. É, acho que a gente usa muito... A gente conhece coisas particulares que a gente gosta, mas a gente não tem um hiper-conteúdo. Eu acho que a gente usa muito espaço para coisa criativa nossa, sem muita ambição, assim, sabe? Tipo, a gente começa um celeiro ali de umas ideias, umas coisas, e talvez a gente faça essas coisas um dia ou não. Isso eu acho legal. Mas eu estou dizendo assim, nas conversas a gente tem curiosidade só sobre as coisas. A gente não... Eu tento... Eu acho que eu sei um pouco sobre... Superficialmente sobre vários assuntos. Mas eu sei muito pouco a fundo sobre vários assuntos, entendeu? Eu sei superficialmente. Qual que é o assunto que você diria que você sabe mais? Adreno Kronos. Você é uma Marvel. Você ou ele que sabe? Marvel, DC, filmes, eu gosto, anos 80, anos 90. Mas assim, conhecimento geral, eu tenho curiosidade. Eu tenho especialista. É, também. Mas você sabe só a informação falsa, né? É. Com o Covid não pega, com quem fuma maconha. É, mas as minhas fontes, né, irmão? Tomar café quente ajuda, né? Cara, a gente tem que fazer uma sketch com ele de Walking Dead, cara. Com o Rick, né? É. Vamos rolar isso aí. Você que é zumbiço? Ah, não importa, cara. Walking Dead eu parei, acho que na quinta temporada. Todo mundo parou. Você sabe o xerife, né? Tu parece. Sabe o xerife? É. Parece, pô. Mas o que a gente estava falando mesmo? Como que era... Especialidade de assunto de vocês. Não tem nenhuma especialidade. Nenhuma. Se não chega um cara de ciência, eu quero perguntar para ele. Vocês fazem muita pesquisa aqui? Sim. Então a gente, cara, no início, a gente ainda dava uma olhada, né? Ah, quem que é? Tal, havia um vídeo ou outro. E daí chegou um dia que a gente estava indo de carro, a gente já estava fazendo faz um tempo. O Bento falou, cara, vamos saber nada. E eu, tipo assim, eu vim de roteiro, eu fiz 800 entrevistas para o The Noite, que eu via, pegava a entrevista, pegava a pesquisa e transformava em uma entrevista. E daí eu falei, cara, quer saber? Vamos. E daí, cara, foi a melhor coisa que a gente fez. Mas talvez, assim, não recomendo isso para todo mundo, assim, que tipo, porra, o Bento é um cara que é muito engraçado, voluntariamente e involuntariamente. Isso, cara, é um dom que eu nunca vi nenhuma outra pessoa. Já elogiei várias vezes. Ah, obrigado, irmão. Que é isso. Precisamente. Não, é real, já falei isso. E eu, assim, cara, tipo, como eu tenho essa experiência de estrutura, de roteiro há muito, muito tempo, eu consigo guiar o negócio meio invisivelmente ali para... Sim, já vai conduzindo ali. Para o negócio sendo construído na hora ali, sabe? Então, acho que a gente funcionou muito bem mesmo, cara. É, poucas vezes a gente se deu mal. Algumas vezes a gente se deu mal, que a gente deveria ter pesquisado pelo menos um pouco. É, não, porque você fala assim, puta, não está rodando, não está rolando esse assunto. Mas não foi muitas vezes, não, cara, porque... Fala aí, qual que foi? Não, não dá. Não dá. Mas dá para falar quais foram as piores situações que vocês já passaram, assim, com o convidado. A pior situação, o negócio é que a gente não estava efetivamente muito preparado para conversar com, sei lá, umas duas ou três pessoas que foram lá, entendeu? E a galera meteu um comentário negativo, não? Não, não. Vocês conseguiram isso aí bem. Cara, a gente dá uma sorte, não sei se o nosso público entende muito da gente já, mas assim, cara, às vezes a gente faz umas coisas que eu falo, vai, como que alguém está assistindo isso? E a galera adora, mas eles adoram porque a gente está sendo sincero. E vulnerável na situação, não porque é qualquer coisa, entendeu? Assim, eles queriam ver a gente. Ontem a gente fez um react, cara, da gente vendo a gente na TV aberta, lá na rede de TV. E, cara, a gente nunca fez isso, né? A gente ligou a câmera e ficou quieto várias horas. Do que era mesmo o programa? Qual que era? Só para ganhar. O do Maurício Meirelles. Pode crer. Foi mal. E daí a gente, tipo assim, a gente não podia usar o áudio, nem a imagem, senão o YouTube da Strike e a gente ficou lá olhando. Daí ficou duas horas a gente olhando e a gente falou, pode crer, olha isso. Ficou assim, horroroso. Só que estava engraçado. Tipo assim, quando eu ouvi hoje, estava muito engraçado aquilo. A gente comenta uma coisa ou outra. Então, eu não sei se eu acho que o nosso público embarcou nas nossas loucuras com a gente, assim. Eu vou te falar, a gente não fica tentando ser engraçado. A gente só conversa mesmo entre a gente, como a gente talvez um pouco mais efusivamente, óbvio, porque é um programa do que a gente conversaria na vida real. Mas é basicamente a gente conversando entre a gente. A gente entendeu algumas coisas que a galera gosta da gente como persona, assim também, sabe? Quando a gente briga, tipo assim, a gente brigou sério algumas vezes. Ao vivo. É, ao vivo. Só que a gente viu que isso funciona de alguma maneira e na hora de discutir a gente aumenta um pouco, talvez. Porque assim, acaba e a gente está de boa. É, às vezes, né? Porque, cara, para mim é... Não, mas para mim sempre foram discussões mais acoloradas, mas cada... As pessoas têm suas... Interpretação de suas... Cara, mas teve uma vez ou outra que foi um pouco... Não, você já me irritou, eu já te irritei, o Tony já irritou, o Yuri, eu já irritei o Tony. Todo mundo já se irritou. É como se fosse... Ninguém conhece o Tony, cara. É como se fosse o nosso diretor, mas é como se fosse uma família que você vê sempre. Mais ou menos é... Cuidado, desgaste, cara. Todo mundo tem sua personalidade. O fim do ano passado foi... Porra, a gente gravou, cara, todo dia. Tipo, dezembro, todo dia a gente estava gravando, ou estava gravando especial, ou estava fazendo show, ou estava gravando outro podcast, um, assim, tipo, chegou uma hora que eu não aguentava mais ver o Bento. É, ralação, é ralação. A gente está lá, estava lá, porra... Você dormia e sonhava com a voz dele. Essa semana mesmo, cara, essa semana, a gente gravou três programas ontem. A gente gravou um só para assinantes, daí gravou uma entrevista e gravou um ao vivo do React. Daí teve isso aqui hoje. Amanhã tem uma entrevista. Quinta, a gente se folga, mas tem um conteúdo especial. Daí na sexta a gente vai fazer um programa de 24 horas para comemorar um ano de Benhur, com 200 convidados, assim, com um monte de gente. Caraca, essa ideia é boa, hein? Essa ideia é bem legal. Saindo, saindo. Mas vocês são full time em Benhur agora, então? Vocês não estão em outros trabalhos? Eu estou, cara. Eu não devia ter feito uma brincadeira. Estou mandando bem, sim. Mas, assim, é que assim, eu saí da noite porque o Benhur começou a bancar financeiramente legal, e a minha ideia era pegar só algumas temporadas de animação que eu escrevo e tal, assim, e ficar no Benhur. E daí foi isso. Eu peguei o Giga Blaster para o Gloob agora, que estou escrevendo a quarta temporada. Peguei cinco episódios, porra, é um trabalho grande. E daí o Omelete me fez uma proposta muito boa para ser roteirista-chefe deles lá. Porque eu fui na CXP do ano passado. Aham. E daí eu estou lá. Faz três semanas que eu comecei, assim, porra, demais. Vou criar várias paradas novas lá, mas está puxadíssimo, velho. Essas três coisas, assim. Tipo, assim, tem outras coisas que estavam para entrar que eu nem peguei mais, porque não dá. É, o mercado deu uma boa aquecida agora. Está bombando de todos os lados, né? O que a gente via na pandemia lá, toda dificuldade, falta de projetos e tal. Agora... Não, mas falar para você, cara, a pandemia foi horrível para todo mundo, mas foi boa para mim, cara. Porque eu escrevo, né? Então, tipo assim, cara, eu consegui fazer muita, muita coisa ao mesmo tempo, assim, que eu não conseguia antes, por estar no SBT, assim, sabe? Então, até quando eu fui para voltar... E o Omelete é bom nisso, porque é uma coisa meio... Eu só vou lá quando eu preciso ir ou quando eu quero ir. Mais remoto. É, porque senão eu não ia conseguir pegar nenhum trabalho presencial, mas junto com o Ben Ouro, assim. Cara, falando em Omelete, vocês levaram lá a Carol Moreira, né? A gente trouxe ela aqui também. Aham. E eu lembro que quando eu estava estudando, eu assisti o episódio de vocês. E eu estava lá, tipo, clicando, assim, em determinados momentos ali. E tinha um cara que estava com vocês, eu não sei o nome dele, cara. Ben Ludmer. Ben Ludmer, como comediante mágico. Ben Ludmer, como grande comediante, grande parceiro do programa, hein? Cara, ele estava lá e eu vi que ele meteu uma pergunta, tipo, você tem o WhatsApp do Vin Diesel? Cara, isso é uma vergonha, velho. Eu fiquei assim... Ah, um cara que estava fantasiado, né? Não, ele estava com blusão, só. Estava com uma peruca, sei lá, o cabelo dele. É, o cabelo dele, é daquele jeito. Velho, na hora que ele perguntou, eu estava como espectador, eu fiquei, tipo... Então, na real, cara... Mano, que ousado. Então, na real, assim, o que aconteceu foi meio foda. Porque, assim, eu conheço a Carol muito, muitos anos, assim, já, tipo, vai lá atrás. E o Ben Ludmer é um comediante, ele fez aquilo, ele não é daquele jeito, ele estava atuando. Personário. Porque, assim, a gente falou que o Bento ia para a Fazenda e eu ia substituir ele pelo Ben Ludmer e acabou de ser no episódio da Carol. E a gente falou de algumas brincadeiras de Fazenda e tal, eu falei várias para a Carol. E daí, ela falou, cara, eu só não queria falar do negócio do Vin Diesel lá, porque não sei lá, só que o Ben Ludmer estava fora nessa hora. E eu não avisei para ele, foi total culpa minha isso aí. Mas ficou tudo bem também, assim. Mas na hora foi um puta choque, assim, para vocês. Não, não foi, porque eu, sabe, eu que fiz, foi um choque de eu não ter falado com o Ben Ludmer, na real. Porque, assim, o Ben Ludmer não tem culpa nenhuma nisso, assim, sabe? É, uma piada só. Ela acha que ela não achou que era maldade, né? Eu acho que não ofendeu, não. Ela levou na boa, pá. Ah, pai, eu conheço muito tempo, quando aconteceu isso, eu fui falar com ela lá, sabe? Tipo, assim, não é, não é, assim, como se ela estivesse num lugar e do nada perguntasse isso para ela, assim, entendeu? Isso é chato quando você fica martelando a mesma coisa, insuportavelmente. Isso é um comentário e aí alguém dá uma risadinha, fica desconfortável, você passa batido, passa. Mas se você ficasse enchendo o saco. Alimentando, né? Tentando extrair ali. É, mas, assim, tipo, ela nem comentou nada. Depois, tipo, não foi nada isso. Não era nada, ela nem respondeu, foi só um bom piada. Agora que eu lembrei que fui eu que não falei para o Ben Ludmer. Então, tudo bem, relaxa. Ela não ficou chateada, não. A questão do grande sucesso que fez lá na MTV, né? O furo, a relação com a Dani Calabresa, a galera lembra muito disso ainda, fica martelando essa história. Não, ela lembra, assim, veio uma coisa que eles gostavam, acho, né? Tanto que quando a Calabresa foi lá, foi... Deu uma super audiência, né? Foi o nosso maior episódio até agora. Viu mais da metade disso. Nosso maior foi do Regis Tadeu. Vocês sabem quem é? Regis Tadeu. Se eu dei ele, cara. Esse cara nunca vai no Ben Ludmer. Desculpa isso, eles gostaram dele. Ele é polêmico. Por que eu só dei ele, mano? Não vou falar sobre isso publicamente, mas se eu dei o Tadeu, você nunca vai no Ben Ludmer. Mas beleza. Mas beleza. O que era? Qual era a pergunta? O furo. O furo, vou dizer. Cara, a galera lembra, né? A galera, acho que eles gostavam bastante. Acho que quando o programa acabou foi por causa... Foi porque a TV lá acabou, mas não foi por um desgaste natural do programa, assim. Não foi como se... Tinha muita lenha para queimar ainda. É, não acho que... Sabe, alguns programas você fala, ah, já deu, já devia terminar. Eu acho que esse ainda não tinha chegado nesse ponto, ainda que a galera quisesse que terminasse, entendeu, o programa, entendeu? Aí, mas acabou. E aí ficou sempre um gosto, assim, de quero mais. E aí eu acho que com todas as... Você sabe que você fez mais um ano do programa depois que ela saiu, né? Sim. Eu já vi vocês falando que o Bento, ele foi... Ele é tipo o cara que o Titanic está afundando, ele está lá tocando violino. É, mas aquela breza que fazia essa brincadeira da gente lá na MTV, quando estava afundando, e aí todo mundo tocando violino lá, e o barco estava afundando. Mas aí, porra, eu falei... Acho que... E com todas essas coisas que vem a reunião, né? De várias coisas nostálgicas, sabe? Esses seriados que eles fazem, Fresh Prince of Bad Friends, e reuniam coisas antigas, ou remakes de filmes também, com elenco antigo, voltando. Acho que a galera, sei lá, curte essas voltas. Te incomoda? Depois de tanto tempo a galera lembrar ainda e falar... Não me incomoda, né? Mas os dois funcionam bem exaços juntos. A galera amava a parada. Eles estavam lá, os dois juntos, eu só chorei de rir, velho. Primeiro, assim, porque a sintonia dos dois... É quase uma briga, né? A sintonia dos dois é muito massa, e a segunda, assim, ela contando várias coisas que eu estava vivendo no dia a dia, assim. Tipo assim... Ah, o Ben é uma vez que eu... Ah, pode crer, Dan. É verdade. É, sim. Foi bem engraçado. É, foi demais. Tipo, ela era eles e você atual, né? É. Não, mas a Dani, porra, é Dani demais, sem palavras, assim, porra. Ela só ajudou a gente pra caralho. Ela foi lá, obviamente, porque ela tem uma relação com o Ben, não foi em nenhum outro podcast, não acho que vai também. Eu acho que ela foi agora. Foi agora? Foi no pod delas. Pode, né? Ah, tá. Eu vi o concordo. Não, mas assim, até então, e por muito tempo não, e trouxe o Bugger pra gente como patrocinador. É, isso. Foi ela que auxiliou a fazer isso? É, porque ela é embaixadora do Bugger, ela falou pro pessoal do Bugger, os caras começaram a patrocinar a gente logo na sequência. Que massa. Hoje em dia eles já não são patrocinadores, mas são parceiros. Parceiros, né? Legal. Inclusive o aniversário eles vão fazer com a gente também e tal. Que massa. Galera, posso pegar mais uma aguinha? Com certeza. Ah, tá aqui embaixo. Foi mal, brother. Valeu. 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 O lance da MTV, cara, não tem como lembrar, né? Uma época muito marcante pra muita gente, tá? Pô, obrigado, brother, eu acho. E aí o que eu fiquei pensando nesse lance, né? Pô, às vezes a galera lembrar de uma coisa tão antiga e você ter feito tantas coisas já depois, tipo, às vezes... Fez tanta coisa depois. É verdade. Fiz antes, na verdade. Você fez um par romântico, é importante. É, isso também, as pessoas lembram, até hoje, todo dia, eu lembro. Eu nunca, eu sempre acho que o seu melhor é estar agora, cara, mesmo, cara. Obrigado, obrigado. Nunca vi você tão afiado como agora. Eu nem gostava do Furo, tô brincando. Não, sim, tudo bem. O roteiro era dele, né? Eu gostava moderadamente. Não sempre. Tinha vários roteiristas lá que passaram. O Yuri foi uma época e depois... É, não, o Furo eu fiquei um pouquinho na época, 2019 ali, daí eu saí, fiz o último ano quase inteiro lá. Quando a Calabresa já tinha saído, já. Sim, pode crer. Tem músicos, né, que não gostam desse lance de ficar lembrando música antiga. Tipo o Ed Mota, né? Pô, toca a Manoel, o cara fica putaça. É, mas esse aí eu não gosto de nada, praticamente. Abraça, Ed Mota, pô, Ed Mota adoraria que fosse no banheiro, cara. É um dos seus convidados dos sonhos, assim. Não, não dos sonhos, mas seria muito maneiro, cara. Imagina ele falando mal de tudo. Eu quero ir aqui também. E a gente falando mal de tudo, ia ser muito maneiro. Quais os três top convidados ideais pra vocês, que vocês querem chegar aí? A Damastor Pitaco, Bruce o artista, quem mais? Eu diria Kevin Hart, Denzel Washington, Quentin Tarantino, Denzel Washington. Nacional, vai, nacional. Kim Jong-un. Nacional, ninguém, cara. Ninguém? Nacional. Eu queria... É o pai, se ele tivesse, se desse pra ressuscitar ele. Eles são mais boas de verdade. Climão, hein? Não, tu falou. Tem ninguém que eu particularmente gostaria de conversar. Nenhum filósofo, um cara... Fogão. Eu falei esses, eu queria Samuel Jackson, quem mais? Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, caralho. Quem mais? O que você ia falar pro Coppola? Gus Willis. Gus Willis, nossa, imagina. Gus Willis vai ser meio difícil. É, que ele tá com aquele negócio, né? O que você ia falar pro Coppola? O que você ia falar pro Coppola? O que você ia falar pro Coppola? Claro, claro. Você sabe o seu filme, Scarface? Ele não fez Scarface. Eu sei, eu sei. Quem fez Scarface? Foi o Brian de Palma. Eu acho que eu não sei. Parabéns. Tô brincando, irmão. Aqui, ó. Mas eu adoraria receber essa galera. Lê uma frase aí, desse daí, cara. Vou abrir aleatoriamente, hein? Vai lá. Vai. Apresentação do ciclo de atendimento de qualidade. No Disney Institute, o ciclo de atendimento de qualidade, composto de quatro elementos principais. O tema de atendimento, padrões de atendimento, sistemas de atendimento e integração, o ciclo pode ser visto como uma espiral contínua com os clientes ou convidados no centro do circo. Faço a mínima ideia do que você falou. É, claro, né? Isso tá muito avançado pra você. Vocês dois tendo a experiência já do mainstream, de tanto o Lobo quanto o SBT, qual que é o grande diferencial de vocês terem essa... O podcast? É, o podcast. Até tá na MTV, né? Cara, eu acho que o diferencial, o podcast, todo formato é igual. A gente senta, conversa. O diferencial é a personalidade das pessoas, eu acho, entendeu? Mas eu digo, o diferencial é de estar numa grande corporação, com todas as cobranças, patrocínios e tudo mais. Horrível, né? Por isso que a gente trabalha por nós mesmos e quer ser um dos nossos próprios patrões, entendeu? Bom e horrível, né? Tem os dois lados, né? Não, acho que é só horrível. Só horrível? É um sanguessuga, você tem que respeitar um monte de regra. Você não trabalha pra você, você trabalha pros outros. Nada que você faz é de verdade autoral, porque você tem que fazer milhares de mudanças de acordo com o que alguém quer. Na maioria das vezes, você atua, você trabalha igual um escravo, ganha uma miséria, uma ilusão que você ganha pra caralho. Até na Globo, mano. Claro. Você se frustrou com a Globo, é isso? Não, eu não me frustrei, mas eu tô dizendo assim, o mercado em geral. Só ganha... Até que todo mundo tá sendo demitido agora, porque os salários astronômicos são impossíveis de manter. Faustão não foi embora? Todo mundo, de dia. E assim, a maioria das pessoas trabalha por três pau, quatro pau por mês. Só os pica mesmo que trabalham por, sei lá, mais grana. E aí você ganha mais por fora em merchandising, né? Que você faz, em propaganda. Você tem a sua imagem ali atrelada e... É, é muito melhor você ter... Aí tanto faz quando você estiver. Se você estiver forte na internet, é até mais maneiro se você tá na televisão. Eu nunca ligo a TV pra ver nenhuma novela, por favor, né? Acho que ninguém é... Chegou uma proposta hoje, vamos levar o Ben-Hur pra Globo, pra Band. E aí? Ele disse que não queria melhorar, mano. Sei lá, se fosse um milhão de dólares, talvez. Vai chegar uma proposta com uma boa grana, né? Não, se fosse tipo cinco milhões de dólares. É que eu acho que não dá muito pra adaptar o Ben-Hur pra esse formato de TV. É, pra que a gente vai pra TV? É melhor você ter um público fiel. Mas, não, mas nada contra... Pô, a gente pode fazer um outro projeto pra... É, outro projeto, sim, claro. Por exemplo, a gente gosta de sketch pra caralho. Talvez um dia a gente faça um Ben-Hur e esquece. A gente pode fazer pra um streaming, pra uma coisa assim, mas acho que o podcast em si não faz sentido fora da... É, a TV tem que ser tudo rápido. Tem esses formatos que tem 300 comerciais por segundo. Eu jamais vou ficar vendo um programa que passa terça-feira, às nove e meia da noite. Você acha que eu vou ligar terça-feira, às nove e meia, no canal X pra ver tal... Eu nunca vou fazer isso, cara. A experiência que eu tive no SBT, cara, foi curiosa. Porque, assim, eu tinha muito mais liberdade criativa no SBT do que na MTV, porque era o programa do Danilo, assim, sabe? Tipo... Acho que é a exigência do Danilo. Não, é. Você podia fazer muita coisa, você não podia fazer na MTV lá. Caramba. Ao mesmo tempo... Você acha mais de boa? Com certeza, muito mais. Qualquer coisa que você fazia, você faz no The Noite. Na MTV, lembra? Qualquer coisinha de violência, tinha que passar por todo mundo. Daí falava que não podia. Daí droga. Ah, tinha essas burocracias. É, tinha. Nada podia fazer isso. Daí, tipo, vinha uns memorandos, falando na esquete e tal, ele fez pacto com não sei o que lá, e cortou a mão, e isso não... Sabe? É, umas paradas, assim... Caralho, né? Tipo, assim... Um bagulho que, obviamente, é cartunes, que não é um negócio sério, assim. É. Mas, enfim... E daí... Mas, assim, a diferença maior, eu acho, de todas, é você estar fazendo uma parada sua mesmo, sabe? Porque é o que eu falei, a gente usa o podcast, o podcast é um negócio nosso que a gente criou, e tal, a gente usa como uma... válvula de escape criativa também, para criar um monte de coisa, para usar, para brincar com o formato, né? Porque muita gente espera que o podcast vai ser de uma maneira, e a gente faz de várias maneiras que... Talvez você não devesse fazer, mas o nosso público compra, porque eles acompanham a gente, assim, desse jeito, entendeu? Então, eu acho que é um espaço despretensioso e muito criativo, que eu acho legal, assim, de estar exercitando toda semana, sabe? Tipo, pô, três vezes por semana a gente está lá, a gente faz o que a gente quiser lá. É. Mas não chega uma hora que falta o assunto? Hã? Não falta... Nunca aconteceu, né? A gente começa a falar da gente mesmo. É. Ou fala de filme que a gente gosta? Cara, o negócio é a gente... É. O que a gente tenta... Quando a gente tenta alguma música? É. O que a gente tenta é trazer a pessoa para a nossa vibe, assim, que é uma conversa... Se a gente quiser falar de, sei lá, sushi por... Vai falar de sushi. Meia hora, meia hora, quarenta minutos, a gente fica falando de um restaurante que a gente comeu, discutindo sobre um filme que a gente gosta. E eu acho que é legal para as pessoas verem essas pessoas falando coisas diferentes do que elas falam sempre, em todos os lugares que elas vão, entendeu? Então, às vezes é mais legal você ver uma pessoa falando que você não normalmente vê ela falando sobre, sei lá... Sushi, experiência com Uber, trocação de ideia. É isso, experiência com Uber. Do like Brasil? É. Picanha? É. Falando umas coisas meio... Se você fosse entrevistar o Bruce Willis hoje, o que você falaria para ele? Falaria... Eu espero que achem a cura, né? Há tempo. Se fazer duro de matar... Não, imaginei você perguntando isso para os caras se acabar o assunto, sacou? Não, eu... Porra, o Bruce Willis eu teria assunto acho que para sempre. Ele é o Bruce Willis, cara. Tem um pôster do Bruce Willis, ele acorda e já olha para... Sério isso? Eu quero ser esse cara. Claro que não. Tirando a parte da doença, talvez. Mas a parte da careca está em dia, é isso? Mais ou menos, né? E ele é sensível com isso, cara. O que é ele? A calvície? É. Ixi, está no mesmo time. É transplante capilar, como que é? É, eu fiz um... faz um tempo atrás, na Turquia, né? Fui lá fazer. Entendi. A galera achou que você estava mentindo, cara. Não, é verdade. É sério, eu achei que você estava mentindo, não é? Ele ia comer no restaurante do cara que joga o salzinho assim, sabe? Só que o dele não foi? Porque você estava irritado? Foi uma permuta? Não, não, eu paguei mesmo, mas não quis fazer permuta, não. Acabei pagando e fui para lá e fiz. E agora você está falando em todos os podcasts que você fez, não adiantou nada você esconder isso, né? É, mas agora era besteira até isso de esconder. Todo mundo faz isso hoje em dia, É, é tão ridículo. as pessoas falam tudo esses idiotis, fiz cirurgia do pau, fiz cirurgia do pau. Você viu o Suter, nossa amiga, ele colocou cabelo aqui, cara, ele nunca nem teve cabelo aqui. Ele não voltou para a época que ele tinha cabelo, ele foi além, assim, ele falou, pô, eu queria ter cabelo aqui. É bom que você não precisa disso, né? Você está tranquilo. Graças a Deus, pelo menos isso, né? Uma vitória na vida. Você falou de música, que vocês cantam uma música, vocês não cantam uma música aí para nós? Eu ouvi dizer que você tem umas músicas de comédia aí que o Bento canta também. a gente não é palhaço, né? Vou meio cadastrado. Não, mas vocês são pessoas que trazem conteúdo. Se você não quiser hoje, tudo bem, cara. Você que trouxe esse violão? Não, violão deles, cara. Ele que ligou, ele falou, meu, deixa um violão reservado. Deixa, deixa, que eu... Não sei se eu estou muito inspirado. Mas eu acho que eu mereço. Se você ficar inspirado até o final do episódio, a gente toca. Sim. O que te faz ficar inspirado, mano? Sei lá, ácido. Se tem ácido aí? Peraí, traz aí. Pô, aí tá, a galera tá se achando. Eu vou te falar. Cadê o Marcelo? Foi embora? Mas, porra, não vim preparado, cara. Você não tá vendo a minha expressão fácil hoje? Eu não sei se eu estou preparado para musicalmente. Olha a minha voz. Hoje está pior do que todos os dias, porra. A galera está cada vez mais... Toda vez que a gente faz um episódio grande, a galera parece que descobriu a voz do Benz pela primeira vez. Tem uma galera que, assim, fala, porra, esse cara é muito sexy, eu adorei, eu quero transar com a voz desse cara. E daí uma galera fala assim, porra, eu não consigo escutar o podcast até o fim por causa da voz desse cara. Parece que ele tá querendo transar com o microfone. As pessoas são divididas, né, cara? Igual na política, né? Esquerda e direita. A polarização. A polarização da sua voz. Terrível, cara. Mas você tinha esse negócio com a sua voz antes, cara? Tem galera, quando você cresceu, tinha isso? Não, acho que não. Você já nasceu falando assim, mano? Já, acho que já, cara. Já, minha voz normal. Pior é que todos os amigos do Bento falam exatamente igual a ele, cara. Será que é a região que você veio? Você não é amigo dele, pô? Não, mas os que cresceram com ele, né? É carioca? O Edson é igualzinho, o Chico é igualzinho. As pessoas maneiras, geralmente, falam assim. Maneiras. Vocês já aprenderam a se imitar também? Às vezes a gente faz brincadeira. O Yuri já tá ligado que ele já manja, mas você já manja imitar ele? Faz a minha imitação aí, vai. E aí, galera. Boa imitação, cara. Como é que é? Cara, você tem noção disso, cara? A gente vai escutar o Donda de novo, cara? Você tem noção disso? Eu gosto de botar um efeito sonoro, assim, meio característico. E qual é a minha? Eu não vou imitar você, eu acho desrespeitoso. Obrigado, obrigado, irmão. Isso sim, cara. Que amigo, pô. A gente não é amigo adestrado, não. É, cara. Imagina, toda hora que você faz capoeira eu falo que você for a mulher. Dá uma cambalhota aí. Dá uma cambalhota para trás. Vocês se imitam? Já imita ele ali. É, imita agora. Ele imita o jargão do começo. Não, essa é fácil. Faz aquela fala do Walking Dead aí. Vai lá. Finge que está matando um zumbi. Finge. Finge só para a gente ver. Mas imitar a parte da introdução eu já estou ligado. Fala, galera. Estamos aqui para mais um Plugado Podcast. É o texto padrão. E hoje é episódio 38. E hoje vamos falar de... Vamos falar de conteúdo. Fala aí, Rafael. Básico. Isso é o quê? Isso é abertura. Eu imito mesmo. Ah, sim. Ah, imitando. Saquei. Vocês fazem uma introdução lá, uma parada e já começa. A gente faz, faz. A gente conversa entre a gente um pouco no começo. Mas nada que crie uma identidade assim que vocês repetem sempre ou não? Não. Mais ou menos, né? A gente só repete uma partezinha do começo. Abertura, mas nunca dá certo. Isso é... Te assumiu que nunca dá certo. Às vezes eu estou com um assunto na cabeça e eu começo falando um assunto que eu estou na cabeça. E aí, às vezes... Aí eu falo a introdução que é tudo bem? Aí eu falo tudo bem? Aí eu falo tudo bem? Aí tu repete? Aí eu falo tudo bem? Aí tu fala? Aí às vezes tu fala tudo bem? Aí eu falo? Aí tu fala tudo bem? Aí eu repito? Aí tu fala tudo bem? Aí volta pra mim. Eu falo tudo bem? Tu fala? Aí eu falo de novo? Caralho, já deu um real. Viu um TikTok. A gente vai colocar em loop e a galera vai ficar sem entender quando acaba, sacou? Quantos polegados tem essa televisão aí? 82. Caralho. Caramba. Porra. Vamos jogar um Elden's Ring nisso aí, cara. Vocês têm um Play 5 aqui? Não. Nada não. A gente vai fazer. Aliás, o nosso próximo projeto é um... Gameplay. Jogar videogame. O dinheiro está aí. Gameplay. Enganar esses trouxas do videogame, hein? High five. Quem está fazendo é o Projota. Ronaldo, fenômeno. Pô, Projota, vamos jogar um Elden's Ring aí. Vamos, vamos, é. Que jogo que é esse aí, mano? Nem sei. É um jogo que você... É um jogo que é o mais popular do momento. Do Senhor dos Anéis, né? Você faz um carinha com uma espada, daí você sobe na montanha e morre. Um RPG é meio difícil, né? É. Que você está jogando aí. Eu parei um pouco de jogar. Não consegui jogar o suficiente, cara. Mas eu queria jogar, mas... É maneiro. Você joga um videogame? Acho que não, né? Cara, eu sou ruim. Eu sou muito ruim. Mas vou dizer que... O melhor jogo que eu jogo é... Guitar Hero 3. Guitar Hero 3, lendário. Era bom. Eu gostava também, cara. Jogava no Expert aqui, ó. Só que no controle, né? É amador. Quem toca na guitarra é o que é... Mais avançado, high level. Você tinha uma guitarrinha, né, Ben? Claro. Tinha uma banda inteira, né? Vou te falar. O certo... Você jogou fora esses negócios? Joguei. O certo é jogar na guitarra, né? É o certo. O controle é meio... Trapaceado. É. Mas é... Eu jogava, eu tirava umas no Expert, na guitarra, e eu jogava um dos mais difíceis, que era a guitarra hero-metálica, que eu queria tanto que eles trouxessem de volta, cara, essa guitarra hero-metálica, porque, porra... Tinha rock band também, cara. Rock band também. Tinha um... O melhor era o... Acho que você tá jogando muito perto do microfone, cara, e tá estourando. Ô, desculpa. Um dos que eu mais gostava do rock band era o... Beatles rock band. Você jogou jogar esse? Não. Porra, era bonito pra caralho. Mas você jogou... Galera, vamos trazer de volta aí o Metallica rock band. É, porra. Seria legal, hein? Quem que fazia isso aí? A Sony mesmo? Activision. Activision. Pelo amor de Deus, ué. Nunca pedimos nada pra você. É. Esse eu queria muito que eles lançassem Max Payne 3. Porra, esse é o melhor de todos. Ele tá no Rio. Eu joguei o 1 e o 2, só. Jogo GTA, mas... Obrigado, obrigado. Cada vez menos. Tô ficando velho pra essas coisas. Isso aqui. Menos paciência de ficar horas e horas. Até só pra começar já... Às vezes, pô, a historinha lá leva 20 minutos, 30 minutos de falar. É um saco isso, né, cara? Preciso sentar e jogar esse negócio aí. Eu não tô conseguindo ver filme mais, cara. De ficção. Não, eu vejo, tipo, 17 minutos do filme. Eu falo, porra, não quero mais ver isso aqui. Eu vou lá, coloco um documentário. Eu tô... Ou vou, sei lá. É, eu tô ficando velho, filhos, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 38. Sento... Aí você senta pra assistir já cansado, aí, cara. Você tem quantos anos? Imaginei que essa pergunta fosse chegar em mim. 20. Caralho. Ele é seu filho? Pô, né? Claro que não, eu sou bem mais bonito, né? É a cria da casa. Vocês gostam de filme de destruição? Tipo, já assistiram um que chama Rampage? Nunca vi esse. Já vi. Com The Rock. Com The Rock. Qualquer filme do The Rock, o Ben já viu o que é. É? Você é fã do The Rock, é isso? Claro, ele é irado, né? O que você tem a dizer a respeito desse Rampage? É ruim? Esse é ruim, mas ele é maneiro. Pô, mano, os caras juntaram um gorila albino gigante destruindo a cidade junto com um crocodilo gigante, que não é o Godzilla, muito mais da hora, e um lobo gigante que voa. Não é um jogo, não jogou? Sim, é, veio de um jogo, mas, pô, a adaptação pro cinema com o The Rock, tudo isso junto... Eu acho que eu jogava esse jogo... É tão ruim que fica bom. Eu jogava esse jogo no ano que você nasceu, cara, provavelmente. 2001? Foi? Não, foi um pouco antes. Você é tão velho, quantos anos você tem? 36. Caraca, mano. Adrenocromo, cara, que chama. A gente fala bastante no nosso programa. Quem que traz essa teoria, você ou ele sempre? Não é a gente que traz, chama aquele QAnon, uma organização super, de informações super... Mas o Adrenocromo vem antes do QAnon. Não, vem do QAnon, que é uma organização que é super conceituada em informações lá nos Estados Unidos. Por que você tá rindo, irmão? Eu acho que qualquer um pesquisar no Google aí, e eles soltam verdade, né? Que a mídia... O cara tá aí rindo porque é que é a mídia... Como é que é a mídia comprada, né? A Globo não mostra isso daí, né, cara? E uma delas é esse negócio, Adrenocromo, que é uma substância que deixa as pessoas jovens pra sempre, na alta cúpula de Hollywood, isso é super usado. Todos esses astros que você curte, tipo The Rock, talvez, usam. Bruce Willis... Qual o seu ator favorito? Meu ator favorito, velho. Qual que é o seu ator favorito? Acho que eu não tenho. Tenho diretor favorito, só ator, né? Não, um que você gosta pra frente. Você não tem um ator de Hollywood desses? Ah, eu gosto do Will, eu gosto do Leonardo DiCaprio, eu gosto do... Esses aí também. Com certeza que usa Adrenocromo. Certeza. Com certeza. Cara, mas é possível, por exemplo, o Jô, o Jô Soares. Quando eu nasci, ele já era velho, ele continua velho. Sim. Só que... Será que ele descobriu Adrenocromo depois que ele já era velho, ele começou a usar e ficou conservado, velho pra sempre? No Brasil, isso não entrou ainda. Isso é uma alta cúpula. Mas será que os reptilianos não trouxeram isso ainda? Não. Você tá brincando, né? Óbvio, né? Tá sendo sarcástico, mas isso é um assunto sério. Se você pesquisar, o Tom Hanks mesmo saiu das redes sociais porque... Saiu. O que começaram é acusar ele de Adrenocromo, velho. Ah, não é Adrenon. Adreno. Adrenalina, né? Não. Não, é do quê? É uma substância que, quando você tortura crianças, elas soltam, entendeu? Ah, tipo no Monstros S.A. E aí a alta cúpula de... Não. Monstros S.A. E aí a alta cúpula de Hollywood pega essa substância e usa pra ficar jovem pra sempre. Bom, o segredo tá aí. Porra, temos um corte, hein? Pois é, cara, é isso. Eu falei que até eu apostei 50 reais que ia ter essa frase aqui hoje. Qual? Temos um corte. Yes! É. Yeah. Pera, mas você tá comemorando ele que ganhou, né? É verdade. Não, eu ganhei. Eu falei que ia ter. Mas o dinheiro jamais vai pra ele. É, o que eu ia falar? Vocês gostam de crocodilo também? Crocodilo? Crocodilo. Crocodil? É. É uma droga também. É uma droga. A gente tá tentando legalizar no Brasil aí. Qualquer dessa parada. Você praticamente vira um crocodilo. Só que é louco. Só pele, parece. Mas é uma parada maneira aí que a galera não quer liberar no Brasil e... A gente tá tentando o nosso podcast dia após dia... Tem milhares de vídeos no YouTube, né? Pessoas sobre efeitos de crocodilo. E quais são os efeitos colaterais dessa parada? É isso que eu te falei, bater a cabeça num ônibus até tentar entrar. Bater a cabeça no ônibus. Tem um desse, tem um desse. É? Tem. Mulher andando igual se tivesse possuída por um demônio na Terra, entendeu? É igual naquele chamado, só que de cabeça pra baixo. Estranho. Eu já vi isso. Tem mesmo na internet. Vamos liberar o crocodilo, pessoal. E aí a pele, a pele da pele... Mas por que vocês acham que seria legal isso, cara? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Eu vou te dizer... Nunca vi o Monarca defender isso também. É. No Rumble o pessoal vai começar a defender o crocodilo já já. Depois que a gente começou no YouTube. Tu é a favor da liberação das drogas? Cara, não acho uma coisa tão da hora assim, particularmente. Agora tu falando certo. Então tu é bolsonarista. Não. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem que te encaixar em algum lugar. É, cara. Ah, tá. Então beleza. Ou você é bolsonarista ou lulista. Mas qual droga que você usa geralmente assim no dia a dia? Açúcar. Bastante. Não, droga de verdade. Isso é gíria pra porra, né? Hã? Não, não é. De onde eu venho, de onde a gente vence, é ela, né? Mas por que vocês acham da hora essas paradas de liberar drogas diferenciadas? Porque a droga financia o tráfico, né? De drogas. Se ele fosse liberado, não teria tráfico. Mas porra, você participou do Tropa de Elite, velho. Você não tá ligado? O Matias explicou tudinho lá. É. Que não era gaúcho. O Magnemura também, agora ele de esquerda. Porque daí a galera... Ele tava contra o Matias. Você não lembra? Exatamente. Bem lembrado. Faz sentido. Não era um personagem. Não. Era tudo true. Você vê lá bem, tá assim, self. Pode ter. Não tem isso. Não tem isso. Era tudo verdade. O Matias falando pra você, porra, mano, se você financiar o tráfico, velho, a gente vai morrer lá no morro. E você falou, não, não é nada disso, não. Tem que ter drogas. Mas isso é um personagem, né? Uma coisa de ficção. Não é real, né? Não sou real de verdade. Eu acho que o público já tá começando a formar uma massa, assim, e juntar as coisas. Não, não. Você tem um... Como que foi esse lance de estar no Tropa de Elite lá com o Padilha e tudo mais? Eu vou te dizer, na época era só um papel, assim. Eu não sabia que... Fazer a mínima ideia do que... É, se ia se estourar. Ia ser um filme nacional que a gente tava fazendo, mas... Eu não sabia nada desse filme mesmo, né? É, não... O Padilha não tinha feito nada de ficção. É, eu nem conhecia o Padilha, na época. Acho que ninguém, aliás. Tinha o 347 lá, né? Ah, o do... Documentário, né? Mas de ficção, ele nunca tinha feito nada, assim. É. E aí, porra, foi sucesso. E eu fiz uma pontinha lá só, mas só que a galera, às vezes, fala. Como é que é mesmo a sua cena, pra galera lembrar? Eu falo, é... Tô com uma música aí pra sacanear esse filho da puta na... Tô tendo uma festa, tô tomando as minhas polícias... Com Titãs, né? Com Titãs, né? É Titãs, né? Dizem que ela existe pra ajudar. É, aí eu... Aí eu chego lá... Como que é a letra da música? Dizem que ela existe pra ajudar. Dizem que ela existe pra proteger. Eu queria tanto que você cantasse, cara. É, eu acho que é uma boa, mano. Pode fazer a sua versão. Isso, polícia, pra quem quer polícia, quem precisa de polícia, chega a polícia. Chama, liga o 9-0. Eu não sei como é que é, mas aí eu falo, ponho lá e aí o cara fica puto lá na festa com Matisse. Liga o 9-0. Não sei como é que é, desculpa aí se eu massacrei a música. E esse foi um filme que foi montado na edição. Então, imagina se você foi lá pra dar uma frase e sua cena cai, cara. Você não ia ficar meio bravo? Não, mas olha... Todos os filmes são montados na edição, né? Claro, faz todo sentido. Ele foi ligeiro, né? Tudo bem, olha. Mas eu vou te dizer a minha... Tudo bem, se fosse... Eu já fui cortado várias vezes, várias coisas, trabalhos que eu fiz. Já fui cortado de ser protagonista durante as gravações. Já fui, é, demitido de um trabalho também, cara. No primeiro dia de filmagem, mas faz parte, cara. Longa ou novela? Foi um longa, aliás. Quer dizer, você irritou alguém lá? Não, não fiz nada. Eu acho que o cara achou que eu não ia dar conta do trabalho na época. Eu tava muito verde, não sei. Ou alguém injetou um dinheiro, ele não foi com a minha cara, não sei o que aconteceu. Mas aí, só gravei um dia. E... No olho da rua. Você ganhou alguma coisa? Ganhei. Recissão de contrato. Boa. Mas é, foi um dinheirinho, né? Agora, o lance do Tropa de Elite. Daquela, da forma que ele ficou famoso, né? Ter saído primeiro na pirataria e tudo mais. Foi estratégia, não foi? Você tem informação disso aí? Tipo, vazaram o filme pra que ele se popularizasse através das barraquinhas lá. Na época era devido, é pirata. É, eu me lembro. O Bento, eu acho que ele nunca viu esse filme. Ah, eu nunca assisti esse filme. Você nunca assistiu, cara? Não. Você acha? Pô, faz um react de você lá, também seria uma coisa legal. Eu pretendo não assistir também. Mas é, tipo... Seu personagem voltasse no 3, né, cara? Isso, eu acharia irado, pô. Se o meu personagem, tipo, voltasse como um soldado que tivesse treinado, né? Aí eu assistiria. O 1 e o 2. Mas você gostaria de fazer parte lá da preparação de elenco pro BOP, mano? O negócio é pesado. Ah, mas eu acho maneiro, cara. Fátima Toledo lá. É, eu acho legal. Eu fiz um pouco da preparação lá da Fátima. Você fez com ela? Não com ela, com o assistente dela, eu acho. E era um negócio tenebroso psicologicamente ou era suave? Não, pra gente era tranquilo, porque a gente não fazia parte do núcleo mais... Pesado. É, pesado, que era o das favelas e da polícia. A gente tava mais na faculdade, assim, entendeu? Que tipo de treinamento rolava? Nada, era só exercício mais ou menos de teatro, assim. Todo mundo vendado. Vai lá, fala com aquele DJ ali, pra ele trocar a música. É, não, você fica andando, esses exercícios de teatro que você conhece, né, cara? O vendado e... E você não pensou, pô, mano, é uma frase, velho? Eu adoraria ver você numa aula dessa. Eu preciso mesmo participar desses negócios? Não é assim, cara. Eu fiz várias cenas e aí tem várias frases, mas aí o cara ele corta de um jeito que você... Só aparece o que movimenta mais ou menos a história. Entendi. Todo mundo... E, na verdade, eu não tinha nenhuma fala. Eu ganhei mais ou menos essa fala porque, na hora, ele achou que o cara que falava não tinha cara direito. Não era folgado o suficiente. É, ele falou, ah, Bento, vai você aí. Ele falou, precisa de alguém que tenha a cara do Leblon. Daí o cara olhou pro Bento e falou, é assim mesmo. Ah, e eu fui eu que acabei ganhando a fala lá. Tem essa fala aí, imortalizada, um clássico do cinema brasileiro. Você nunca vai ver. A não ser que tenha o três. Isso aí, eu tô esperando, pô. Padilha, grande abraço. Te vejo aí na sexta, hein? Virou brother? Claro, pô. É, vai lá na casa dele e toma um café. E ele vai lá no podcast, né, em breve. É, em breve, José Padilha. Valeu, irmão. TV você não tem interesse mais de fazer, você falou, né? Você fez bastante coisa no multishow e tudo mais. Mas o cinema gera interesse. Eu tinha vontade de fazer cinema, assim. Fazer... Produzir. É, histórias. Eu não tenho muita vibe de atuar, assim. Só se fosse alguma coisa legal que tivesse a ver comigo. Não sei, mas eu não... Queria levantar uns projetos legais, assim. Mas você escreve projetos? Já, escrevi vários. O que você já escreveu legal? Vários, umas três. Você conta as ideias e a galera rouba. Três roteiros, de longa. Eu acho que tudo já, né? Tem alguma que você não contou no podcast, hein? Não. E montei uma peça de teatro também, um tempo atrás, que eu escrevi. Já escrevi algumas coisas, assim. Eu gosto até de escrever ainda. Mas você escreve e deixa ela guardadinha? Ou você sai mostrando pra galera? Mostro, mostro pra todo mundo, quiser ler. Só que a galera não lê muito, né? Hoje em dia, eu acho. É, tem que fazer um pilotinho. Fazer um teaser. Não. Por que não? Porque eu vou esperar, né? A gente já gastou muito dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro agora. Mas você tem um roteirista do seu lado. Aí você tem... Grátis, não é? Grátis. Eu parei, cara, com essa história. Não é assim, grátis, né? É. Mas é sério, eu tô escrevendo cada vez menos, cara. Assim, eu não... Projetos autorais, assim? Não, no geral. Porque, tipo, o chefe de roteiro, você não chega a escrever mesmo, né? Você organiza, né? Sim. Você recebe várias ideias ali pra organizar. É, cara, tipo, escrever... Mas eu tô fazendo o Giga agora, que é uma série que eu gosto muito do Gloob ali. E essa eu acho maneiro. Você tem mais essa veia infantil, você acha, assim, na... Cara, não que seja infantil, mas é... Não, o Gloob eu tô como roteirista. Do Omelete eu tô de chefe de roteiro. Mas no Gloob, cara, o... Esse projeto de Gablás, ele é... Projeto que eu gosto muito. É do Pavão e do Thiago. Criaram o Fudence pra MTV e tal. Dois caras que eu admiro pra caramba e sou muito brother. Então eles criaram um projeto que eu acho muito maneiro e é um que eu quero fazer. Eu tô nessa fase, assim, meio de fazer as paradas que eu quero fazer mesmo, assim. Aceitar as paradas que eu acho que é legal de fazer. Dá prazer, né? É. Se eu for escrever, tem que ser um negócio que eu gosto muito e que, tipo, assim, também não me ocupe demais, também, assim, sei lá. Mas o que te animaria pra você escrever um projeto próprio? Não, um projeto próprio eu tô sempre fazendo, cara, assim, sabe? Tipo, eu faço meus livros, né, de quadrinhos, eu faço... Tem projeto de cinema que eu tô fazendo lá pra fora. Tem várias coisas que saem... Das coisas que saem de mim eu tô escrevendo o tempo inteiro. Tô falando assim, pra chamarem pra fazer um projeto é muito difícil. O próprio Bento, às vezes, quer que eu faça algumas coisas e não tem tempo, cara. Você não tem tempo pra tudo, tá? É, a gente já tem também. A gente já tem podcast. E vai ter outro negócio também. Dois negócios, né? Na verdade, já é o suficiente. A gente tem três e o Yuri tem umas aspirações também que não tem a ver comigo, necessariamente. Ele gosta de música, ele tem projetos musicais, ele tem projetos autorais de quadrinhos muito bons também, que não tem necessariamente nada. A gente não é uma dupla grudada, se amesa. Mas a gente gosta de trabalhar junto, porque a gente se entende. Mas o Bento olha, cara, os longas, o que ele escreve é tudo umas ideias muito massas, cara. Tanto que eu já, porra, sempre dou maior força de que os caras... Verdade, me apresentou uma galera super legal de cinema que eu comecei a conversar. Você quer fazer longa de comédia, só que engraçado, que é uma coisa que é difícil de ter aqui. Fala com o Bento, cara. Obrigado, obrigado, parceiro. Verdade, sim, eu gosto. Começar a soltar uma sinopse aí, ó, galera. É, isso, né, gente? Cinema, cara, cinema é foda, velho. É difícil, é um negócio que você tem que querer muito fazer, cara. Porque é muito tempo da sua vida que você vai ficar naquilo ali, tá ligado? E é muito tempo batalhando para poder fechar a conta, né? De entender, pô, vamos lá, vamos financiar isso aí. Você até deve saber melhor, né, que você estava falando até com a gente no começo, que você estava produzindo, acabou de montar o filme. A gente está numa finalização. A gente está montando o filme. E o cinema, cara, você tem que ser muito persistente. Então, o produtor executivo quanto o diretor, o cara tem que querer muito para poder ali fechar a conta e entender de onde vai sair a grana para fazer o negócio acontecer. Porque vai muita grana e, no final das contas, grande parte, se você não faz que nem o Padilha lá, você monta a sua distribuidora para você poder lucrar depois, a distribuidora vai lá e come e, no final das contas, é uma conta que não fecha tão bem para produtores independentes, ou nem fecha. Ou você tem que ficar martelando lá para conseguir grana do governo, ou você tem que fazer os seus corres ali e ser, de uma certa forma, empreendedor para poder fazer o seu filme rodar. Muitas vezes até mais empreendedor do que criativo, sabe? É foda, cara. Sim, claro. Você tem que ser muito mais business do que, às vezes, é criativo em si, eu acho. Não sei. Eu estou falando assim, na minha percepção de leigo. Você vai somando marcas. Você fala assim, puta, vamos colocar essa caneca aqui. Vamos trazer aquela marca tal. Vamos colocar isso aqui que vai ajudar a fechar a conta. Por isso que começa lá, tem um monte de logo ali. É foda. É um processo que dura muitos, muitos anos e daí é difícil você manter, tipo assim, você tem uma aspiração artística. Muita gente faz só projeto comercial e tudo bem. Quem faz assim, no meu caso, é muito difícil você ficar muitos, muitos anos entendendo qual que é, o que te motivou a fazer aquilo lá. Porque vai virando tanta coisa aquilo lá. Tipo assim, entra um negócio, entra outro, você faz uma concessão ali, faz o outro. Chega no final, você fala, cara, por que eu estou fazendo isso aqui, tá ligado? Exato. Tipo assim, eu estou servindo a produção ou estou querendo fazer o filme que eu queria fazer, sabe? Que no final das contas, muitas vezes, não vai ser exatamente o que você idealizou lá. Na conta de várias adaptações. Nunca vai ser exatamente o que você idealizou, nunca. Mas assim, tipo, quando perde o sentido do porquê você quer fazer, que é complicado. Já aconteceu comigo, assim. Eu tenho bastante experiência de direção, tipo assim. E teve uma série que eu fiz com um brother meu lá, assim, que a gente fez o piloto para o Comédio Centro. A gente ficou, cara, quatro anos para fazer o negócio. Quando a gente fez, deu vários programas, e eu, tipo assim, quando eu me toquei nisso, assim, foi quando o Cauê, meu amigo, estava editando. E, tipo assim, eu saía do The Noite e ia editar essa porra, daí ele dormiu na mesa de edição, assim, de exaustão, assim. E daí eu falei, cara, ele está dormindo num bagulho que talvez ninguém nunca vai ver, nem viu, porque foi um piloto que não foi para o ar. E daí eu falei, cara, eu só vou pegar coisa daqui para frente que eu quero muito fazer. Que dê propósito. Tipo assim, que saiu de mim e eu quero colocar isso no mundo, assim. Se não, não tem porquê, cara. É um trabalho muito puxado, cara. A galera acha que a galera de cinema está só... Ah, porra, só bando de vagabundo, cara. É muito trabalho, é muito trabalho. Você acorda cedo todo dia, você fica editando de madrugada, você fica resolvendo o problema o dia inteiro, velho. Não vale a pena. A não ser que você queira muito colocar aquilo no mundo, ou se você vai ganhar muito dinheiro com isso, também você gosta muito de dinheiro. Tem muita gente que tem a pilha de querer ganhar prêmio. Então o cara faz, ele faz não necessariamente por conta da questão financeira, ele quer ganhar o festival X, ganhar o festival Y, e aí é o que motiva o cara. Às vezes também é o que dá para fazer. Às vezes eu tenho uma paixão muito... Às vezes o cara tem vários roteiros, mas ele quer entrar de um jeito mais possível para ele também. Às vezes tem que ser uma produção hiper barata, porque a gente não tem os mercados aqui que pagam o roteirista direito, pagam os profissionais direito, entendeu? Tipo... Sabe, acham que a arte, porque a artista a galera tem que fazer mais ou menos por um preço camarada, ou de graça, ou já está feliz de estar ali trabalhando, porque o mercado é super concorrido. É, e é um mercado que também é foda, porque não tem um público suficiente para bancar os negócios para caralho, a não ser alguns casos específicos, sabe? Se o Paulo Gustavo tinha isso... É, então, só essa galera... Mas é um nicho que os caras conseguiram formar ali, o Hassum, por exemplo, a produção... Mas assim, o que eu acho doido, é que você tem que entender o que você quer fazer, cara. No meu caso, foi o nosso, que bateu para mim e falei, cara, eu não quero ser diretor, tá ligado? Eu não quero... Ah, não? Não, tipo assim, eu quero ser uma pessoa criativa, eu quero criar coisas. Sim. Então, assim, não tem sentido eu ficar trilhando esse caminho, dirigindo, porra, acordando cedo, não sei o que lá, sendo que não é uma coisa que eu quero dizer. Mas tem gente que gosta só de dirigir, sei lá, eu imagino, sei lá. Sim, só de produzir. Legal, velho. A gente tem uma parada aqui que a gente sempre pede para os convidados, que para vocês acho que vai ser bem fácil, que a gente tem uma playlist no Spotify, em que a gente marca o momento de cada um com uma música que tenha representado um momento importante da vida de cada um. E dessa forma a gente consegue trazer uma memória afetiva e ao mesmo tempo marcar esse episódio aí. Calma, calma, já vai chegar, já vai chegar. É boiça. Já vai chegar. O que você acha que eu vou escolher, Bento? Alguma do teu mestre, teu deus aí, né? Will Smith. Estou brincando, teu deus aí. Wild Wild West. I'm going to the wild wild west. Because we're straight to the wild wild west. We're going straight to the wild wild west. I'm going to the wild wild west. We're going to the wild wild west. É bom, essa música é boa. É, eu sabia que você ia escolher essa. Mas não é essa que eu vou escolher. Cara, chama aqui No Games, do Rick Ross, com outro rapper chamado Future. Canta um pedaço aí. Future. José. Can't play no games with these bitches. Can't play no games with these bitches. Can't play no games with these bitches. They treat me like, I'm so fake and so funny. They treat me like I'm Tony. Can't play no games with these bitches. Can't play no games with these bitches. É mais ou menos assim. Que animação, hein? Mas é... O que é essa música? Can't play no games with these bitches. Future. Can't play no games with these bitches. O que é essa música lembra você na sua fase, na sua vida aí? Não, isso era porque eu usava muito essa música na época que eu estava super deprê. E ela é movimentada. Eu gosto de rap assim, mais pesado, para animar, para eu fazer exercício. Era uma música que, porra... Às vezes eu escutava em looping, quase. Então eu escutava várias vezes. E aí dava uma energia quando eu estava fazendo exercício. Eu lembro dessa música. Várias, aliás, do Rick Ross. Eu usava Ice Cube. Ice Cube. Eu adorava Kanye West também. Usava muito. A Kanye West é o meu favorito. Essas músicas para fazer exercício. E aí, na época até, olha, que você... Ock Man. Só você lembra que tinha. Você nem lembra. Você lembra. Ock Man ainda usava. Não sei se era exatamente essa galera, mas eu usava para correr na praia. Ock Man, eu trocava a fita de lado, correndo. Mas essa época era difícil. Tem uma do Kanye West que eu gosto muito. Se chama I Wonder. Que eu lembro que quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro, eu escutava essa música muito, muito assim. Que ele pegou um sample do Lab Cifre, que é um cantor muito massa também. E ele meio que remontou a ordem das palavras dele. Que é And I Wonder if you know what it means to find your dreams come true. Traduzindo para quem não imagina. And I Wonder é essa. É, eu imagino... I Wonder, como que você traduz isso? Eu imagino. Não é, eu imagino. É, eu imagino nesse caso? Acho que sim. Imagino se você sabe... I Wonder if you know what it means. Se você sabe o que significa transformar seus sonhos em realidade. E há um questionamento que bateu muito forte para mim quando eu era moleque. Isso já faz, sei lá, 12 anos, sei lá, que eu estava fazendo esse livro, escutando essa música. E me inspirou muito. Sempre que volta nela, eu penso nisso de novo. E até o caso que eu estava falando agora, de eu parar num negócio de direção que eu estava começando a fechar várias coisas de direção porque não é isso o que eu quero fazer, entendeu? Então, tipo, é você se questionar qual que é a sua próxima ação, por que você está fazendo o que você está fazendo, sabe? E é uma coisa que eu acho muito maneiro. Ele me acha maneiro nesse sentido. Ele expõe as coisas, ele é muito vulnerável em tudo que é ruim dele e ele expõe tudo que ele é muito bom também, sem nenhuma vergonha. Isso é muito massa. Poucos artistas fazem isso de verdade, assim, sabe? Aproveitando isso, o que você gosta e não faz hoje na sua vida, assim? Sexo, né? Que horror, cara. Falar assim do seu brother, assim, num programa, assim. Tá brincando. Esse cara aí é morro. Você está deixando ele sem sexo. Não, uma coisa que eu não faço, cara, hoje é difícil falar, porque, assim, eu estou num momento muito bom. Uma fase boa, que faz bastante coisa. Tipo assim, do ano passado pra cá, eu só estou fazendo coisas que eu realmente quero fazer bastante, assim. Tipo assim, eu acho que tem muita coisa que eu não estou fazendo ainda, mas eu... É, não é só profissionalmente, pode ser questão familiar, questão... É, não sei. Relacionamento. Eu acho que eu estou tranquilo com a vida nesse momento, assim, sabe? Tipo, eu estou construindo muita coisa que eu fiquei muito tempo pra chegar aqui, assim, e pra mim eu sinto que é um começo só ainda, assim, de muita coisa que vai vir aí. É, porra, também, cara. Obrigado, até, irmão, pela nossa parceria, velho. Tamo junto, cara. Você tem coisa que você gosta e não faz hoje em dia? Sim. É... Ver o Doutor Estranho, próximo filme, queria estar vendo agora. Playstation, queria voltar a jogar também, mas eu estou esperando pra comprar o Playstation 5 e aí, de repente, começar o gameplay também. Um que é de sonhos, né, cara? Mas de trabalho, eu estou de boa, por enquanto, entendeu? Só é... Hoje em dia, só me interessa. Um filme, por exemplo, trabalhando com cinema, uma coisa que você gostaria de fazer. Eu gostaria, mas, como você disse, né, é tão difícil mesmo que eu prefiro, talvez, escrever, sabe? Não sei se... Dublagem, você não faria? Dublagem, já rolou um negócio. Rolou, né? O que é? Só pra saber. Não, rolou uma... O Wendell Bizerra foi lá, falou bem da voz dele, o cara falou, ó, manda um teste pra gente que ele nunca mandou. Eu ainda não mandei. Ô, Wendell, qual é, mano? Não, eu, eu não mandei. Ah, ele não mandou. Eu não mandei pra ele. Mas eu acho que as portas estão sempre abertas, né? Como você faria uma voz, sei lá, de uma garrafa de refrigerante mágico? Eu faria, é... Como é que é? Fantasma? Scooby-Doo? Essa é uma garrafa de refrigerante mágico? Que tem a voz do Scooby-Doo, tá? Se foi eu que criei o personagem, não foi você. Ô, você sugeriu, eu elaborei em cima. Como é que é mesmo? Pescoitos Scooby? Fantasma! Essa ficou maneira. Ficou da hora. Tá bom. Convenceu, convenceu. Dá outra sugestão aí de personagem pra ele? Sei lá, um abajur que... que tem espinho. E ele é um guerreiro ultra galáctico. Show. E ele tem cabelo diferente? Tem? Verde. Ele é grande? Ele é alto? Ele é forte, musculoso. Musculoso, forte. Tá. Tipo He-Man. E ele tem botas. Botas também. Tá. Fantasma! Salsítica! Peraí. Ele é alto, né? Pescoitos escuros. Esse cara também parece com o... Como é o nome? Descubridor, a voz dele. Gostei. Saudoso... Carlos Saldanha. Não é esse. Eu não me lembro o nome. Faleceu, né? Doa, doa, faleceu. Porra, triste. Eu quero fazer todas as vozes, todos os desenhos do... O cara do Saldanha é do... O cara do Saldanha é diretor do Rio, né? De os filmes da Era do G. Ah, sim. Pô, grande. Vem no banheiro... É, o Carlos. Estamos te esperando, hein? Eu vi uma palestra dele quando eu era moleque. Agora que eu lembrei. Não sei por que eu tava esse nome na mente. Ele é foda. Ele é um cara massa. Ele é um cara que... A palestra dele me inspirou mesmo, cara. De ir atrás dos seus sonhos mesmo, cara. Que nada na vida dele tinha nada a ver com animação. E ele foi pino só porque... Ah, eu quero fazer isso. E chegou lá. Muito massa isso. É uma baita história dele, né? É, é. O cara arrebentou lá. Fez uns... Porra. Alice Braga também manda bem lá, eu acho. Na animação. Não, na animação não. Mas ela fez vários filmes maneiros lá. O Santoro também, ele manda bem. Tem uma carreira maneira. E o Robocop de Padilha, vocês gostaram? É. É, eu não gostei disso, não. Desculpa, mas... Mas eu acho que ali deve ter muito estúdio envolvido. Na época eles ainda não sabiam direito como é que fazia esses filmes resgatando uma parada do passado, entendeu? Eles estavam aprendendo. Não tinha Marvel direito, não tinha... E ali ainda deu errado, cara. Porque eles quiseram fazer uma coisa que é o antispírito do Robocop, né? Robocop era uma crítica à sociedade, hiperviolenta, entendeu? Que... Bem além do tempo ali, né? Aquela quantidade de efeitos e violência que os caras colocaram ali. Rosto derretendo, tira pra caralho. E eu acho que ali eles quiseram, nesse filme, eles quiseram botar uma crítica, na verdade, ao transumanismo e ao controle, né? Das máquinas, da sociedade, né? Você lembra desse filme? Eu acho que é a primeira ideia do que você tá falando. Você viu o Robocop? Eu vi, mas não é divertido, cara. É. Além disso, não é divertido. Ninguém lembra que tem o Michael Keaton e o Michael Keaton é um atentor. É, caralho, é ridículo, é. Você lembrava que tinha o Michael Keaton nesse filme? Não. Eu lembro. Ele é o vilão, né? Lembra mais do apresentador lá do início, né? É, o Samuel Jackson, porra, né? Tem um elenco foda. Tem o... Porra, tem o Gary Oldman. Yes. Abraço, Gary Oldman. Vai lá no podcast, tu. Vai lá, vai lá. Vai lá no bem. Um dia, ele vai... Falando em filmes que vocês estão falando aí, eu lembro que rolou uma reflexão bem interessante, assim, a respeito da ligação entre De Volta para o Futuro com Caetano Veloso. Eu não entendi muito bem isso daí. Vocês poderiam... Vamos esclarecer. Algumas pessoas gostam mais de Caetano Veloso, outras pessoas gostam mais de De Volta para o Futuro. Descubra qual que você é dentro de você, no seu coração. Mas qual que é a relação desses caras? Um dia eu tava desesperado e falei que o filme De Volta para o Futuro era melhor do que Caetano Veloso, como artista e obra. Como você chegou nessa conclusão, mano? Pô, todo mundo sabe ao redor do mundo o que é De Volta para o Futuro e aquele carro. Talvez em algum país totalmente fora da realidade, que não tem internet, ninguém sabe o que é filme ainda. Talvez eles não conheçam. Agora, Caetano Veloso é conhecido, talvez, nos Estados Unidos, pra caramba, no Brasil. Na Europa. Na Europa. Mas quantos outros países tem? Será que na Rússia ele entrou? Provavelmente sim. China. Mas é uma questão de alcance, então. É, o importante é quantas pessoas você alcança, não é? Sua arte, se você tem conteúdo. Japão, será que ele tá lá? Números. Será que ele tá lá? É, qual que é o melhor artista que a gente tem? Coreia do Norte, será que ele tá lá? Quem que é o artista mais seguido do mundo aí? Hoje? É. No Spotify, a Anitta, né? A música foi. GK. GK? É, grande artista aí. Ah, e pra mim, então, quanto mais seguidores, mais eu gosto da pessoa. Você adora a Anitta? Adoro. Adoro. Mas essa eu adoro mesmo, mesmo se ela tivesse zero seguidores. Você tem os arrependimentos sobre a Anitta na vida? Não. Mas eu gostaria de conhecer algum dia, se quiser vender. Você tinha dito que não queria. Mas é a Anitta, né, galera? Há pouco tempo você tava falando que não queria conhecer ninguém, de repente a Anitta é interessante pra ir no bem. A Anitta não é qualquer pessoa, né? Como assim, mano? É a Anitta. Em uma escala de quem você gostaria mais de conhecer, Anitta ou Neymar? Neymar? Dá um tempo. Neymar não é o cara que mais atrai os homens hoje no Brasil? Eu não sei nem se eu queria conhecer o Neymar. Neymar? É. Eu não tenho a mínima vontade de vir. Aliás, se ele quiser vir no podcast, a gente não quer. Eu não quero que você venha no bem ou não, Neymar. Eu não faço a mínima questão. A Marquezine pode vir. Boa. Pra namorada dele, né? Vai fazer o Besouro Azul, o filme da DC. Se isso sim é uma carreira, não é chutar bolinha. Mas esse sou eu. Bom, já que a gente tá falando de coisa boa, né, Bruna Marquezine? Vamos emendar nessa energia positiva aí e finalizar o programa com uma música de vocês? Porra, galera. Vamos lá. Pô, Yuri, eu não tô afim de cantar, não, cara. Sério. O público de vocês merece, pô. Porra, cara. Eu não quero ir em programa e ficar cantando na boa, velho. Essa galera aqui que chamou a gente tem que cantar pra gente. Não é que um show que eu tenho que vir fazer, sério, na boa. Vocês são os artistas. Então, se vocês vierem lá, vocês vão ter que sapatear em cima da mesa pra eu ver. Demorou. O que que é? Finalmente, estamos cantando uma música absorvente, mas não aqueles que sabem qual é. absorvente, que absorveu as pessoas numa conversa bem animal, bem animal. Porque nós somos dois caras sem ser plural, muito legal. O Yuri com sua moral e o Bento rasgando a seda. Obrigado por receber a gente, galera, no podcast plugados. Obrigado, galera. Que vocês também vão estar convidados pro nosso um dia. Espero que vocês apareçam. Vamos receber vocês muito bem. Talvez. Vamos assistir a última temporada de Walking Dead pra ajudar o brother. Ah, é. Todo mundo parou, mas foram horas e horas de gravação que ele ficou ali. Aonde? Walking Dead. Ah, é verdade. Pô, tá desprezando as minhas horas de gravação em cima de um barco junto de um tigre. É isso mesmo. Tigre de bengala. Você não acha que é importante, de verdade. Indo The Flash também, né? É. O cara tá trabalhando bastante, né? Porra, parabéns. Pô, velho. Obrigado. Pô, obrigado a vocês. Valeu, galera. Que é isso. Muito obrigado mesmo. Manda aí. Redes sociais. Benhur Podcast, cara. Benhur Podcast. Sigam atualmente sem nenhum crítica, porque vocês são ótimos também. Mas Benhur Podcast é atualmente o melhor podcast da internet. É, tem que concordar, cara. Desculpa. Então, é... Vocês são o segundo melhor, tá bom? Mas a gente é o primeiro. Então, segue a gente lá, porque a gente tem sempre coisas interessantes, surpresas, prêmios. Isso não tem, mas... Pode ser que tenha. Algum dia, quem sabe. Quem sabe, no futuro. Show de talentos, a gente vai começar. Também, talvez. Qualquer um pode participar, só chegar? Qualquer, beleza. Não. Qual que é o critério? A gente ainda vai inventar isso, mas... Mas pra frente, vocês voltam. Pros assinantes, a gente volta pra promover. Só pro grupo de memes. É, os membros. Adreno mesmo. Assina a BenRex aí, galera. E o que mais que a gente tem pra falar? Isso, assina a gente. Ame a gente. Dê dinheiro pra gente. E ame a gente. E, galera... Quero fazer uma propaganda aqui, rápido. Posso? Doutor Estranho 2, nos cinemas, em breve. Veja em IMAX. No multiverso. No estranho mundo do multiverso. Vamos legalizar o crocodilo, hein, galera? Chega de palhaçada nesse país aí. Beleza. Vou falar aqui das nossas redes sociais. Vocês já perceberam que a gente traz um conteúdo de qualidade aqui, né, galera? Então é importante que você se inscreva aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, você ative o sininho pra não perder os próximos vídeos que a gente vai trazer aqui. E também deixa o like aí pra fortalecer que o nosso projeto é continuar, espalhar essa mensagem pro máximo de pessoas possíveis. Comenta aqui quem você quer ver no Plugado. E lembra de uma coisa também. Tem aqui na nossa bio, né, nossa descrição aqui embaixo. Tem pra você o link do nosso grupo do Telegram, que é um grupo que a gente tem... Tá lá eu, o Máfia, a galera aqui da equipe também. Que a gente tem lá uma comunidade onde você pode entrar, saber quem que vai vir aqui em primeira mão, trocar ideia com a gente, mandar pergunta pros convidados. Vocês vão saber primeiro do que todo mundo, beleza? É isso aí, obrigado. Vamos liberar o crocodilo aí, por favor, cara. Vamos fazer com a câmera ali. Você quer que eu... Como é que fala? Crocodil. Crocodilo? Crocodil. Crocodil. Tá, libera o crocodil. Valeu, muito obrigado. Show, obrigado, irmão. Valeu, obrigado. Até o próximo Plugado. Um grande abraço. Valeu.